Bem-vindo! Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 22 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Neste dia você vai se sentir apaixonado, magnético com ideias fortes, com pensamentos mil vezes por hora, mas todo esse magnetismo pode sobrecarregar as pessoas ao seu redor e fazer com que elas fujam. Você é um pouco suscetível às influências dos outros. Você percebe possíveis circunstâncias que você não gosta, tanto conscientemente quanto inconscientemente, mas estranhamente você não se defende, e os outros se aproveitam de você, o que o entristece um pouco. É devido à influência da lua passando pelo signo de câncer. Hoje você notará que as pessoas não são muito compreensivas com seus sentimentos. Eles podem ser mais sensíveis aos fatos e informações do que as emoções. Você pode precisar de um tradutor para se fazer entender pela pessoa com quem está tentando se comunicar. Não hesite em pedir esclarecimentos se precisar. Dê a si mesmo permissão para falar sobre suas realizações e ideias hoje, querido Capricórnio, enquanto a lua continua sua jornada através de seu signo e forma conexões úteis com Mercúrio e os nós do destino. Esse clima cósmico permitirá que você inspire os outros através de suas próprias experiências, especialmente à tarde, quando Luna manda um beijo para Netuno e Júpiter. Ideias sobre como reinventar sua imagem podem entrar em jogo mais tarde hoje à noite, quando a lua se aproximar do transformador Plutão. Não tenha medo de mudar se isso permitir que você aproveite seu poder pessoal, só não se esqueça de onde você veio. Não é fácil esconder o que você está sentindo hoje com a lua em seu signo o dia todo, querido Capricórnio. Seus sentimentos e necessidades emocionais são maiores do que a vida agora. Pode ser um dia energizante e motivador. Os trânsitos aumentam suas habilidades de comunicação e estimulam uma apresentação mais lúdica de suas ideias. Sua atitude é agradavelmente competitiva, pois o dia o incentiva a aprender e pensar de forma mais criativa. Você também pode sentir uma forte necessidade de autonutrição e, em quantidades saudáveis, pode ser mais refrescante participar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O trânsito de Júpiter pela segunda casa, a casa do dinheiro, faz com que você tenha sorte financeira. Você pode transformar o pouco dinheiro que tem em grandes negócios. Você pode fazer bem em vendas. Você realmente tem um mundo interior complicado, e não é que haja algo de errado com ele, mas não é uma desculpa para você viver tanto dentro de sua cabeça. Se você se abrir um pouco mais para os outros, verá que poderá encontrar os elementos necessários que o ajudarão a resolver seus conflitos internos observando e analisando o que acontece com eles. Não há ensinamento melhor do que aquele entregue pela própria vida. Para passar o dia sem passar por um colapso nervoso, alguns nativos do signo terão que buscar a pitada de paciência que Marte está disposta a lhes conceder hoje. O copo está cheio e você não está longe de rachar. Se as consequências não foram tão grandes, você pode querer desistir imediatamente. Acima de tudo, não faça nada de que possa se arrepender. Coloque as coisas em perspectiva pensando nas vantagens de sua situação profissional. Dias melhores virão em breve. Números da sorte. Seus números da sorte para 22 de abril são 48, 52, 1, 17, 51, 20. Amor diário. A passagem de Urano pela casa 5, a casa do amor, gera condições difíceis para os casos amorosos, causa algum estresse nos relacionamentos e, consequentemente, finais não muito felizes. Você pode aproveitar a situação para se concentrar em outras questões por enquanto. Não é hora de fugir da responsabilidade. Você pode sentir vontade de sair e fazer suas coisas, mas lembre-se de que as pessoas contam com você. Seus filhos e parceiros esperaram a semana toda para compartilhar algum tempo com você. Há também tarefas a fazer. Não deixe sua família sozinha com todas as responsabilidades. Você pode jogar mais tarde. No momento, você pode estar passando por conflitos com seu parceiro porque sente um impulso excessivo de buscar aventuras em vários relacionamentos temporários para satisfazer o impulso romântico que Marte gera em você, passando pelo signo de gênios. Você vive o grande amor, e ninguém pode alcançá-lo. Graças a Vênus, seu casal está protegido de tempestades e outros tormentos. Você sabe dedicar o tempo necessário ao seu cônjuge, e ele faz o mesmo com muito entusiasmo. Relacionamentos como os seus são raros. Por favor, aproveite ao máximo. Se você é solteiro, você se encontrará positivamente. Seu charme nato não deixa ninguém indiferente. Deixe a timidez de lado para se deixar levar pela bela história que tem pela frente. No trabalho. Embora você seja inteligente, não está conseguindo se concentrar no trabalho. Até se sente irritado, confuso e às vezes frustrado. Por enquanto, as coisas não estão indo como você gostaria no trabalho. Cuide de sua atitude para não causar problemas com qualquer um. É por causa da energia que Mercúrio em quadratura com Marte lhe dá. As considerações acabaram. É hora de agir. Espero que esteja com a amadura. Por que eles vão te jogar na batalha mesmo em seus shots? Quanto mais você tentar adiar o inevitável, mais difíceis as coisas ficarão. Agarre o touro pelos chifres e defenda-se o melhor que puder. O hiperfoco na sua identidade profissional provavelmente não vale a pena. Capricórnio. Como a lua está em conjunção com Plutão em seu signo hoje, você pode se sentir especialmente autoconsciente e autoconsciente. Você pode se sentir mais sintonizado com suas imperfeições ou pequenos erros. Em vez de dar vida ao que te estressa, tente usar a energia transformadora para se fortalecer. Mude seu foco para algo que faça você se sentir confiante, assertivo e profissional. Você pode então se capacitar transformando sua mentalidade para se ver como o melhor profissional. Saúde. Cuidados especiais devem ser tomados em questões de saúde, pois Marte está passando pela sexta casa, a casa da saúde, o que gera raiva por tudo, frustração à primeira provocação e instabilidade emocional que pode causar acidentes. Tome suas precauções, pratique meditação para acalmar sua mente. Hoje você sentirá vontade de iniciar um novo regime. Você vai se concentrar em sua saúde física. Você decidirá se exercitar regularmente. Você vai gostar de se conectar com o exercício físico. Tente passar tempo ao ar livre com a natureza. Você se sentirá calmo e relaxado ao se sintonizar com a energia da Mãe Terra. E não se esqueça que melhorar a saúde física tem consequências muito benéficas para a sua mente. Você teve problemas para sair da cama esta manhã. A culpa é de Saturno, que está circulando você há vários dias e decidiu que um pouco de folga seria perfeito para hoje. Se você ouvir suas necessidades, não deve durar muito. Faça algum exercício, faça uma pequena refeição caseira ou vegeta no sofá por algumas horas, e tudo estará melhor amanhã. Se você não tem tempo e disposição, deixe a montanha de roupa suja e suas preocupações. Eu prometo que eles não terão se mudado no início da manhã. Família e amigos Para os nativos do primeiro decanato, você terá que ter certeza de mostrar determinação para enfrentar uma briga que possa surgir com um membro de sua família. De fato, a chegada de Marte na casa quarta pode ter consequências na percepção que os outros têm de você e levar a mal-entendidos que você terá que dissipar o mais rápido possível. Não seja sensível as críticas que possam ser formuladas contra você e prefira ter uma explicação franca para acabar com essa situação. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenham um bom dia.